Me deixe sair, são 5h44. Portas caídas no chão agora. Está jogando de tarde? Jogando de tarde? Como que está o Canadá? O quê? Grato! Esse jogo hackeou a gente! Ele sabe quando a gente está jogando, pessoal! Como assim? No vídeo de hoje, nós estamos aqui para jogar o jogo A Seriotypical Obby. Isso mesmo! Então, bora lá! Olá! Olá! E bem-vindo ao nosso Roblox Obby. Olá! Mãe, o seu objetivo hoje é chegar no final. É bem fácil para você, não acha? Claro, a gente é profissional do Obby aqui, se você não sabe, moço. E esse é o noob, pessoal, é o helper. Ok. Beleza! Fique no lugar certo e não fique andando para os lados. A gente não quer que você se machuque. Beleza, deixa com a gente. A gente sabe que quando cai do parkour morre, então não pode cair. É, então a gente vai continuar no parkour. Ele falou assim, ah, é tudo isso que eu queria falar, é se divertir. Ixi! Ô louco! Mas você sabe por que você está aqui? Meu Deus, eu estou vermelha! Eu também! Eu sei! Sim, para fazer o parkour, meu querido! O que está acontecendo? Ô louco, gente! O que está acontecendo? Alô? O Mickey, gente, está todo brilhando ali na camiseta da mãe. Está destacado! Você sabe o que você criou. É, você sabe as consequências. Ô Ju, você não está se vendo? Você está me vendo? Eu estou te vendo! Ah, sério? Eu achei que você estava vendo a tua skin. Você sabe o que você tem que fazer. Você está vendo a sua skin? Eu estou vendo a minha. É, o que eu estou vendo da mãe? Ah, não sei o que aconteceu. Ah, eu também não, gente. Não sei se eu era mãe, a mãe era eu, mas eu só sei que esse hobby está estranho. Muito esquisito! Parece ser um hobby tão simplesinho, mas não sei não, hein? Então, assim, ó, mamis. Muito fácil, fácil, normal, difícil e extremo. Ih, gente! Aqui temos o helper pessoal. Ele falou assim, ó, comece o hobby aqui. É, fique de olho para dicas comigo. Ah, ok. Dicas para fazer um hobby. Ah, às vezes, né, tipo, às vezes ele fala, não encoste. É, pode ser. Mas esse daqui está parecendo ser muito fácil. Ah, mas ele é o very easy. É muito fácil. É muito fácil. Ó, ele falou assim, ó, tome cuidado quando você estiver passando, você não quer cair, né, e morrer. Acidentalmente, né? Ah, sim, beleza. Fácil, gente. Gente, anos de experiência. Noob, a gente é pró aqui do parkour. É, Noob. Nada de mal vai nos acontecer, eu acho, né? Ele falou assim que a gente pode subir, mãe, mas tente não cair. Ah, tá, beleza. Ok, gente, dicas básicas de um parkour. É, tipo assim, você nunca fez parkour na tua vida, esse aqui é bom. Exato. Ó, cuidado quando você estiver pulando, você não quer cair e ficar preso no void. Nossa. Não, não queremos. Agora o que me preocupa é porque que bugou a tela, ficou tudo vermelho, pareceu algo esquisito, gente. Então, né... O que será que vai acontecer? Achei estranho. Porque tá parecendo tudo muito felizinho, muito lindo. É. Ó, mamis, não pise nos blocos vermelhos, você pode morrer, isso vai doer muito. É verdade. É verdade. Não pode pisar no bloquinho vermelho, gente. Sempre. Não pode. Mas ó, por enquanto tá fácil, fácil demais, né, mas a gente já tá chegando no fácil agora. Tá muito fácil. Imagina se a gente cai aqui no fácil. Imagina. Bom trabalho, você é um pró, né, no caso. Muito. Agora o que tem que fazer é chegar no final, boa sorte. Ah, beleza. Tranquilo, deixa aqui. Não, só tô pulando de graça. Só por diversão. Só tô fazendo graça, isso. Ah, então tá. Gente, é legal pular no parkour. Por mais que não precise, ó, aqui precisa, mas eu pulo, ó. Ah, aqui eu acho que é interessante dar um pulinho. Não, mas poderia só andar, entendeu? É verdade. Você não viu isso. Você caiu! Como assim? Ih, mãe, caiu no easy, hein. Gente, com a dica do Nubia essa hora, ele tá muito dando risada na minha cara lá atrás. Ele falou, eu dei todas as dicas e ela ainda caiu. E ainda debochou, ainda, falando, imagina, eu vou cair no pássio. Então? Aí vai eu lá, gente, passo vergonha, como sempre, né? É. É, mas eu só dei uma escorregadinha de nada, já passou, tá tudo bem. É, gente, sapato da mãe, entendeu? Escorregou. É, gente, esse sapato aqui muitos anos usando ele, tô precisando trocar a minha bota. É, o meu também, a pessoa já tá toda desgastada. Já vai fazer nove anos que a gente tá com esse louquinho, hein, Ju? E vamos continuar, pessoal. Exato. Porque a gente é vintage. É vintage, não é porque a gente não tem mais roupa, não. Ih, escureceu, Ju. Escureceu tudo. Ué? Tá, ó, normal. Virou noite por aqui, gente, tô começando a achar esquisito, hein. A musiquinha também mudou. É, tá ainda... Ah, eu caí, gente, eu tava olhando pro outro lugar. Ô, mãe, nossa, tá bem escuro, né? Bem escuro. Não consigo ver nada, gente. Ah, tá me exagendo. Dá pra ver. Não, tipo, se você olhar pra você mesmo, a sombra, ela fica, tipo assim, na tua cara, entendeu? Ah, na frente. É, ó. Deixa eu ver que eu não me olhei. Tem muita sombra. Ah, verdade, de frente não dá pra enxergar nada mesmo. É, por causa da sombra. Aham, entendi. Mas tá, tá fácil ainda, mas a gente já chegou no normal. Tá muito fácil, já cai duas vezes, não sei por que que eu fui cair, gente. Ó, aqui também dá pra passar, sim. Mas é falta de atenção. Aqui tem uma cordinha, hein? Uuuuh. Espero que não aconteça nada com a gente. Tranquilo, gente. Tá de boa. O normal tá fácil. Muito fácil. Ah, são 50 níveis, né? Que tava lá na descrição. Sim. Ah, e também tava na descrição, gente, dizendo assim que é um jogo inesquecível. Ó, inesquecível, hein? Por quê, gente? Porque parece ser um hobby muito comum, né? Bem normalzinho. Talvez, mamis, o extremo é muito extremo, entendeu? E daí fica inesquecível. Pode ser, gente. Né? Não sei. Vamos ver. Vai o quê? Ó, a gente pulando juntinhas. Ó, que bonitinho. Ah, que graça, gente. 30, difícil. Nossa! Nossa, você virou a Julia reversa e eu a Cris reversa, a gente tá vermelho. Meu macacão tá azul! Ah, não, mas o meu macacão não sempre foi azul. Ju, você tá tremendo. É então, a minha cabeça tá toda assim, né? Atua, não tá? Eu não tô. Ih, o que tá acontecendo comigo, gente? Gente, o que tá acontecendo com a Ju? Meu Deus, galera. Eu não quero nem saber, fui embora. Eu tô... Ah, não! Eu tô parecendo o Mário, não? Ah, agora você também. Eu tô tremendo. Meu camiseta verde. Gente... Gente... Tá ficando bizarro isso, hein? Tá estranho. Muito, muito estranho. Estamos agora no difícil também. Ah, é verdade. Cada vez que a gente chega num level, ele vai mudando um pouco, né? É, ele muda um pouco a característica, né? E a gente, que nem... Ah, eu pulei no vazio, gente. É. Ô, Ju, acho que você não caiu nenhuma vez ainda, né? Ô, mãe, não fala isso não, se daí eu não vou cair. Não, não é. Ô, mãe, você tava aqui? Como assim eu tava aqui? Tinha alguém aqui numa checkpoint? Como assim? Ô, será que não tinha? Eu juro que tinha alguém aqui no checkpoint e desapareceu. Capaz. Ah, gente... Ué, não vi nada não, gente. Ai, eu levei dano. A Ju tá vendo coisas já, gente. Coloca aí no comentário se tinha alguém ou não. Tinha, não tinha. Nossa, gente, acho que não, hein? A Ju tá fazendo... Tá passando mal já aqui. Nesse lugar. O que é isso? Tá até vendo coisas. O que é isso que é? Aqui? Nossa, é uma fumaça. Partícula aqui? Será que dá pra ir? Não, não vai não. Dá pra ir, mãe? Ju, tá andando. Mas o parkour continua pra lá. Mas tem uma porta ali. Tem uma porta, eu não tô chegando. Ai! Que? Nossa, o que tá acontecendo, gente? Nossa, tá aparecendo uns negócios roxos aqui do lado. Será que eu vou pela porta? Agora que apareceu a porta pra mim, entrei. Era pra entrar? Não sei. Experimento. Experimento zero. Ju, por que você não tá aqui? Mãe? Bem-vindo ao experimento zero. Por favor, é... Ah, não. Eu não tô enxergando nada. Tá. Tem uma pessoa falando. O que que é isso aqui? Ó, como... Como fazer esse negócio aqui, mãe? Instruções no papel. Nosso objetivo é completar 100%. Primeiro, vá para a alavanca. Puxa a alavanca. Espere recarregar. Repita isso... 100 vezes? Ué? Mas você não precisa fazer isso. Precisa? Não é 100 vezes, eu acho que é o 100%. Ah, será? Eu acho. Tá, eu vou puxar a alavanca. Mas qual alavanca? Sei lá, qualquer uma, ele não falou qual. Ixi! Tenho três! Puxei! Meio que acendeu uma luz e brilhou tudo. Ah, vou puxar isso aqui. Olha só, Ju, o painel tá mostrando 5%. Ah, tá escrito aqui, ó. Choque. Pronto. Flash. Pronto. Barulho. Pronto. Ué? Ah! Que som? E a alavanca, a alavanca acho que é correspondente a isso. Então... Qual que você puxou primeiro? Eu puxei o... Acho que deve ser choque. Eu puxei choque, daí flash, e agora o volume. Tá, flash. Continuando. Eu não sei se é nesse... Volume. Ah, a gente tem alguém ali. Ai, que susto! Meu Deus do céu. O que aconteceu? Ai, que susto. Ai, tô vendo uma pessoa numa cadeira. Parece que uma entidade está aqui. Por favor, continue. Tá, tô puxando. Tá bom. O que é que... Ó, fique calmo e siga essas 3 regras. A regra número 1. Se você escutar um tap na sua janela, puxe o choque. Se você escutar algum, tipo, algo se mexendo, use flash. E se for na porta, você faz barulho. Puxa o barulho. Ah, tá. Então agora vai mudar a sequência. E ó, a gente completou 25%. Eu completei 30%. Tá, qual que era o choque mesmo? Choque é o que tem um choque. Não, qual que é a sequência? Depende do barulho, você vai puxar, né? Se você escutar um barulhinho na tua janela, é choque. Na porta é o barulho. Flash, já não me lembro. Tá. Vou olhar de novo. Tá ouvindo algo? Tranquilo. Não. Flash é movimento. Porta! Porta é barulho. Gente, não tô ouvindo nada. Agora, eu escutei, mãe. Eu não ouvi nada até agora? Ai, meu Deus. Bater no meu janela, eu fiz um negócio errado. Não, eu fiz ela de volta. Calma, 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 calma. Meu Deus. Aê! Será que só você que faz? Porque pra mim não tá dando nada certo. Tipo, tem zero barulho. Zé, né? Ah, eu vou puxar qualquer coisa, gente. Não vai puxando, mãe. Você já tá ali. Ixi! O bicho apareceu na minha janela. Barulho na minha janela. Ah, agora bateu. Bateu na janela. O que é a janela mesmo? Choque. A mão era morta embaixo. Quê? Ah! Que susto! Gente, não sei o que aconteceu. Ih, eu acho que o bicho me matou. É game over, mãe. Meu Deus, gente, a gente tava no lobby lá, toda tranquilinha. E do nada, a gente tá aqui sendo morta. Será que acabou mesmo? Será que a gente volta? Voltamos! Ju, você entendeu alguma coisa? E sumiu a pista daqui. É, então. A gente falhou aquela missão. Então tá. Nossa, gente, meu coração tá acelerado. Mas, gente, ele tava batendo na minha janela e eu cliquei no choque e ele me matou. Não entendi. E pra mim, que não fez nenhum barulho. Então eu apertei qualquer um, porque eu não tava fazendo nenhum dos barulhos. Talvez era só ela, mãe, então. Porque você morreu quando eu morri. Ah, será que impactou? Eu acho que sim. Então talvez... Ih! O quê? Eu vi alguém aqui! Ai, ó, quem tá alucinando agora? Hã? Tinha outra pessoa ali, Ju! Não, não tinha ninguém, não. Tinha sim! Tinha não. E olha só, mãe, tem outro caminho aqui. Ah, não. Será que a gente vai voltar lá naquele monstro? Será? Ah, vamos. Vamos. Gente, que bizarro esse hobby. Agora eu tô achando que vai ser inesquecível mesmo, gente. Agora tá bem estranho. Ah, é um Tycoon! Gente, o que tá acontecendo nesse jogo? Ganhar dinheiro. Tá. Tem ele uma... Ah, beleza, vamos ter que fazer o Tycoon aqui. O que será que é? Eu não sei. É, mas o dinheiro tá muito devagar. Preciso de 100. Então, ó, já tô em 70, 80, 90, 100. Eu vou esperar juntar dinheiro aqui pra ir pegando. Boa, coloquei ele em outro quarto. Beleza, spawnou algo. Agora é 250 que eu preciso. Não, mas o dinheiro tá vindo rápido. Você acha? Eu acho. Tá tão devagar, gente. Eu tô com 190. Gente, não tô entendendo do nada. Primeiro a gente começa o hobby, tá tudo lindo, perfeito. Do nada a gente tá preso com um monstro no experimento. Será que eu posso entrar ali naqueles quartos? Gente, que maluquice. Dá pra ir? Não estranho, hein. Dá pra ir, mas acho que não dá pra entrar. Tem umas janelinhas. Ah, verdade. É, não consigo. Acho que a gente tem que finalizar primeiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar meu dinheiro... Tá, eu estou com 83, 89, 94... Ih, acho que eu completei! Eu completei! Investigue alguém que está aqui sem... Que pode, tá. Alguém invadiu esse lugar, gente! Investigar esse lugar, essas portas não abrem... Volte para o lobby. Tá bom. Vai! O que aconteceu? Escape o lugar! Pode ficar o lobby. Onde é que escapa? Ah! Caiu o que? Que? Caiu o negócio na minha cabeça, que susto que eu levei... Tô falando cocó, gente? Para onde que escapa? Eu não sei! Pela frente, pela frente! Ah, pela frente mesmo? Tô saindo, tô saindo! Ah, é para entrar no carro, no carro! No carro? Tem uma van atrás da gente! Sim, eu lembro da van! Beleza, tô indo, tô indo! Chegue até na van! Tá, tô indo até a van, gente! Ai, a gente podia ter ficado juntas, né? Construí tudo só para pegar fogo? Nossa, gente! Com certeza tem a ver com a história toda desse lobby, gente! Só que a gente ainda não tá entendendo! É, tá bem estranho! Bem misterioso! Ah, eu acho que a gente foi embora? Eu ganhei aqui uma badge! Talvez? Então a gente conseguiu alguma coisa! Ah, eu acho que a gente conseguiu passar esse, pessoal! A gente não morreu! É, pelo menos a gente não morreu nesse! E continuando com o lobby muito estranho... Caiu! Calma, gente! Eu não vi que eu precisava pular ali! Calma, calma, calma! Gente, a minha cabeça tá mexendo muito! Então a minha também! Eu tô achando que eu tô perturbada, é isso! Olha! Que chove maluco também! Então... Mas a gente tá quase chegando, né, mãe? Você falou 50? É, na descrição tava 50, né? A gente tá quase no 40! Vamos ver se é isso mesmo, né? É, tem que ver! Mas tá bem estranho, gente! Pra onde que eu vou? Pra cima! Ah, passei reto! Por que que eu pulei? Não sei, mãe! Por que que eu pulei, gente? Não entendi! Espera, eu consigo? Uh! Boa! Ah, tá! Tinha que subir aqui! Ai, meu Deus! Achei que eu tinha caído! E daí aqui... Uhul! Tá fácil, hein! Tá fácil! Eu caí ali, gente! Mas é porque eu não vi que eu tinha que pular! Eu já caí várias vezes por falta de atenção, gente! Olá, mãe! Cheguei no extremo! Boa! Ah, eu tenho que esperar você! Boa! Me espera! Não, mas tem que esperar! Ah, tem? É, o jogo não deixa! Ae, cheguei, gente! Ok! Bora! Ih! Nossa, escuridão! Tá escuro aqui, hein! Nossa, gente! Tá muito escuro! Sobe aqui a escadinha! Bora subir! Passa pra cá! Como é? Nossa, gente! Esse parkour parece ser tão simples, mas eu já levei tanto susto! Eu também, pessoal, levei um sustinho! Meu Deus, eu caí no chão! Ih, caí! Na parte dos experimentos e ali agora do laboratório? É, ali do laboratório foi tranquilo, gente! Mas aquele lá que a gente tinha que apertar a alavanca, o bicho apareceu do nada! Nossa, como será que era aquele que tinha que resolver? Eu acho que a gente só que demorou muito, porque eu apertei algumas alavancas erradas! Ah, sim! Também! Ih! Ó, eu acho que vai acontecer algo! Esse barulhinho aí eu não gostei! Ih! Cê viu? Viu o quê? Um negócio roxo lá atrás! Ah, verdade! Ah! Nossa! Continua! Será que é alguma coisa que tá seguindo a gente? Porque não é a primeira vez que eu vejo! Eu acho! Eu até vi um sorrisinho ali flutuando, mas não sei! Ai, cê viu um sorrisinho flutuando? Eu vi atrás de mim! Gente, credo! Sorrisos são bons, mas não aqui no terror! Não, aquele ali era assustador! Era parecido com o meu! Mas não é, gente! Ah! Parecido com o teu sorrisinho! Aqui no Roblox! Mas eu tenho... Mas é porque assim, não dá medo, pessoal, porque eu tenho a cabeça, né? E aqui! Vamos! Bora! Continuar, né, pessoal? O que vai ser agora? Tô gostando disso! Eu também, tá interessante! Tá interessantíssimo! Estou numa casa! Eu também! Ok, mas eu tô sozinha, né? Como sempre! É, eu também tô sozinha! Uma foto minha! Ah! Aqui também tem uma foto minha! Um vaso de flor! Que bonitinha! A porta tá trancada! Ih! Eu tentei abrir a porta! Agora tem um monte de porta atrás de mim! Verdade! Dá pra abrir? Não! Nenhuma porta abre... Olha eu na praia, pessoal! Eu ia falar isso! Eu na praia! Foi mó divertido o mar, entendeu? E tentei abrir a porta! O que aconteceu? Ai, tem alguém atrás de mim! Quebrou o vaso! Quebrou o vaso! Quebrou! Ah, gente! Meu vaso de flor! O que aconteceu? Olha o barulhinho quando pisa em cima! Nossa, certeza que vai ter algo atrás de mim! Tá, vou abrir a porta de novo! Ah, eu já vou logo na parte... Escureceu tudo! Escureceu tudo, mãe! Tá! Dá pra abrir essas portas? Não dá! Tá! É... Eu continuo na praia? É... É! Agora dá pra virar! Ah! Tá escuro! Falou não... Não olhe para os lados! Tá! Ai! Fez um barulho? Ah, escureceu tudo, gente! Eu não consigo ver nada na minha frente! Tá, tô abrindo a porta de novo! Meu... Tentando puxar, né? Mãe, tem um monte... Eu tô aqui num quarto como se fosse de pedra, e tá cheio de giz! Portas desenhadas, né? É! Pra mim também! Gente, tô até vendo o susto que a gente vai levar! Ah, eu já tô até preparada, pessoal, pro susto! Só espere! E confira! Hahaha! Eu não quero nem abrir essa porta aqui, gente! Vou abrir! Ai, eu não quero olhar pra trás! Tock tock! Tá... E agora só tem janela! Gente, que viagem é essa? Culpa, 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 culpa! Será que a gente tem culpa? Culpa no quê? Não sei! Alguma coisa a gente aprontou! A porta tá rosa agora... Tá cheio de pessoas aqui, desenhadas com uma cara de triste! Então... Me desculpe, crianças! É tudo minha culpa! Meu Deus do céu! Eu não consegui ler! Calma, senhores! Tá indo muito rápido! Ai, gente! Mentira! Ai, abre, abre, abre! Eu quero sair daqui, gente! Que horror! Eu tô vermelha! É... Meu braço tá vermelho! Agora eu não enxergo nada, eu vou acompanhar aquela luz ali de cima! Eu também tô indo! Agora se eu tô indo até essa lâmpada, eu não sei, gente! Tem uma pessoa aqui! Tem uma pessoa! Me desculpe! Ai, meu Deus! Será que me mataram? Continua reto, continua reto! Eu tô conseguindo ir reto! Me mataram! Eu escutei alguém morrendo! Bati! Me deixe sair, são 5 e 44! Portas caídas no chão agora! Está jogando de tarde? Jogando de tarde? Como que está o Canadá? O quê?! Grado! Esse jogo hackeou a gente! Ele sabe quando a gente tá jogando, pessoal! Como assim? Hackeou nós! Meu Deus! Nossa, gente, eu não consigo ler tudo isso, tá? Nossa, tá passando muito rápido! Me desculpe, não sei o que lá... Mas tem um monte de me desculpe, eu sou culpado... É... Gente, que viagem é essa? Fiquei com medo agora! Será que tem que ir pra algum lugar? Eu não sei, não consigo fazer nada... Alô? É... Será que tem que ir? E pra onde? Ah, eu tô andando... Tipo, eu tô só apertando pra frente... Ah, eu também... Bugou, será? Ou será que é assim? Não sei... Tem algo branco na minha tela... Pera, eu tô olhando pra baixo e tá cheio tipo de lodo... Uma coisa brilhando... Mãe, eu acho que eu escapei... Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu escapei! Não sei o que aconteceu, gente! Eu também... Fantasma do passado era essa bad... Então a gente tem um passado, pessoal... Todo mundo tem... Todo mundo tem... Não, mas é um passado... Ah! O que que aconteceu? Era pra eu cair? Ah, tá... E eu fui atrás, eu não sei... É um passado macabro, pessoal... Com certeza, gente, assustador isso aqui... Eu, hein... Vamos lá, né? Não entendi nada... Só vai, gente... Só sei que o jogo sabe aonde a gente mora, mãe... Então é meio perigoso... Gente, que babaca... Stalker! É o horário, né? Nossa... Que stalker esse jogo, gente... Que stalker, pessoal... Que stalker, pessoal... Ficar stalkeando é crime, viu seu jogo... Ficou julgando a gente por estar jogando na tarde, nossa... É, como ele sabe que a gente tá jogando na tarde... Ah, 5h43 que ele falou lá, sabe que ele pegou o horário do nosso computador... Eu acho que sim... Gente, eu tô chocada! Perigoso, hein? Que babado! Então tá... Interessante, né, pessoal? Gente, não achei, não... É... Pra onde a gente vai? Ah, tá... Ah, eu vim pra cá... Umas celas aqui... Ó, umas celas... Ih, uma caminha... Aqui... Será que a gente era cientista muito louca e daí agora... Ah, as nossas vítimas, entendeu, estão atrás da gente? Estão perturbando a gente... É... Deve ser, né? Não consigo... Socorro! Tô indo? Aí, boa... Fui... Tá, estágio 47, estamos quase lá... Gente... Que bizarrice... Ah! O quê? Era você aqui! Sim, eu acabei de subir... Não! Ah, você me viu? Era tipo teu fantasma! Eu falei... Eu falei... Falei... Meu Deus... Gente... Eu não vi nada... Me espera! Gente... Vamos, senhora! Gente... Tô indo, senhorita... Calma... Temos que escapar... Calma... Ah... Volte pra trás, voltei! Hihihi... 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 Não vou! Vai mãe, continua, continua, continua! Vai, vai, vai! Gente, que babado! Ah! Será que é o 50? A fase 50 agora? Conexão perdida! Oh-oh! A gente tem que restabelecer a conexão! Sucesso! Não entendi nada! Meu Deus... Por favor, pare! Ué? Voltou no poder? A gente já voltou pro começo! Sabe o 51? Eu não acredito? Ué, continua! Ih, mas agora esse aqui tá falando nada, hein! Ah não, gente! Que bizarro esse jogo! Tá bem estranho! Meu Deus, ele sabe até o horário que a gente tá jogando! Que medo dele! Que medo, pessoal! Eu, hein! Tá de 55... Hmm... Tá, voltou tudo muito normal, só o noob ali que não tá normal, né? É... Porque ele tá falando umas coisas esquisitas, embaralhada... É, o noob não tá falando nada, né? Alguém só spamou ali o teclado e falou beleza! É... Agora ele não é mais o nosso ajudante! Falou se vira, já ajudei demais... Não... Mas a gente já passou por isso aqui, né? Já, então... Será que a gente tá refazendo? Talvez... Ah não, mas tá indo pra frente, né? Tá 60... Ué? Não desperdice o tempo! Tá! O que tá acontecendo? O que tem que fazer, gente? Tem um monte de azulzinho! O que você fez? Eu não fiz nada! É o que? Eu só tava jo... Você fez isso! Eu não fiz nada! Fiz nada não, Fih! Eu, hein! E agora você vai pagar! Pagar? Por quê? Conexão terminada! Ih! O que aconteceu? Eu tô em algum lugar! Eu tava com... Com um headset? Ué! O bicho apareceu! Ele me deu um tiro! É tipo... Parece que a gente tava dentro do experimento daí! Bad ending! E a gente pegou bad ending! Final ruim, gente! Ah, gente! Como assim? Ah, mas a gente sempre pega final ruim! Impressiona muito das coisas! Ah, mas... Será que a gente terminou? Então, acho que é isso, pessoal! A gente terminou esse hobby muito estranho! Gente, que babado! Coloca aí nos comentários se vocês já jogaram isso! Cês sabem o que tá acontecendo! Explica pra gente! Sim! E também comente aí se você viu algo que a gente não viu! Alguma assombração, né? Vai que a gente perdeu algo! Exato! Marca aí o tempo aonde vocês viram! Isso aí! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Esse é o seu like! Eu sou o Marisa, compartilha nas redes sociais! Eu sou o Jiu Jiu! Tchauão! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!